O sábado passado, 10 de março, a Rossi Residencial celebrou o lançamento do Rossi atual Bacaxiri com um sábado sertanejo no plantão de vendas do empreendimento. A comemoração foi muito animada. Contou com a dupla sertaneja Fabrício e Felipe. Variedades de comidas e bebidas, além disso, foi uma ótima oportunidade para os clientes se divertirem e ao mesmo tempo conhecer mais o atual Bacaxiri e fechar ótimos negócios. Não posso mais, meu coração está doendo aqui na solidão. Não posso mais viver sem ti. Não posso mais, meu coração está doendo aqui na solidão.